Olá pessoal, beleza? Os Marcola aqui novamente. E olha só, uma dica bem rápida aqui, como faz para você ter várias contas no teu Instagram, tá? Como faz para você abrir várias contas ali? Se você tem várias contas no Instagram, essa dica é muito valiosa para você, como fazer para tu abrir várias contas ali no teu aplicativo, tá? Ali no seu celular mesmo, tá? Então antes de eu ir para o vídeo mostrar para você como funciona, se você é novo, chegou agora aqui no vídeo, já clica ali em se inscrever. Ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber o vídeo, beleza? Vamos lá então, sem enrolação, já vou mostrar para você aí qual que é então a forma que você faz para adicionar mais contas, é bem simplesinho, vamos lá. Vou pegar um celular aqui. Muito bem, então pessoal, olha só, com o celular aí já, eu vou deixar ele centralizado dessa forma aí, que eu acho que de repente as pessoas, vocês enxergam melhor, vê melhor e tudo mais, né? Então olha só, meu celular está aí, estou aqui na minha conta do Instagram, você vai clicar aqui embaixo, no topo, e olha só, aqui em cima aparece ali o nome da conta. Você pode ver aqui que a minha conta, olha, eu tenho várias contas abertas aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis contas abertas. E se eu quisesse adicionar mais, então é só clicar aqui, escolher uma conta existente, ou criar uma conta, neste momento, né? Aqui eu podia colocar uma conta existente, posso remover essa aqui que eu não utilizo. E eu poderia adicionar várias contas aqui, então aqui eu posso colocar aqui o user e a senha e já entrar com mais uma conta. Então como vocês podem ver, eu já tenho seis contas aqui, ó, tá? Então o que eu queria passar para vocês no vídeo, que talvez vocês não saibam, é simplesmente você clicando aqui, ó. Vamos voltar aqui para fazer, simplesinho. Olha só, aqui no botão embaixo, lá no canto super embaixo, lá inferior, lá embaixo, você vai clicar na tua fotinha e vai abrir essa aba aqui, certo? Quando abrir aqui, tem um nome teu lá no topo direito, ali em cima, você vai clicar no teu nome, vai abrir essa forma aqui, e provavelmente para ti você vai ter só uma conta, mas vai ter esse botão aqui, adicionar conta. Se o teu Instagram não tem isso, sugiro você atualizar seu Instagram, tá? E aí simplesmente você vai clicar aqui, ó, em adicionar conta, e pronto, ele já vai pedir para você criar uma conta, ou entrar com uma conta que já é existente, e aí você só coloca teu login e senha. Beleza, pessoal? Então, pessoal, como eu falei, é uma dica bem rápida aí, mas talvez você nem sabia dessa informação, não sabia, talvez, que dava para adicionar várias contas. Até um tempo atrás dava para adicionar cinco contas, tá? Eu agora, semana retrasada, testei aí, adicionei mais uma conta, e agora estou com seis contas. Acredito que dá para você adicionar até dez contas agora com essa nova atualização do Instagram. Como a gente sabe, o Instagram está sempre em atualizações, está sempre atualizando muitas coisas legais, tá? Deixa eu já, antes de encerar o vídeo, te fazer um convite, se você quiser saber sobre cursos, treinamentos, programa, ali na descrição do vídeo tem muita coisa legal, que eu deixo sempre ali na descrição, links, para que vocês entrem ali, acessem e dêem uma visualizada, tá? Coisas legais. Então, vale a pena você descer um pouco ali na descrição do vídeo e dar uma olhada ali o que tem de bom, talvez você se interesse, tá bom? Então, pessoal, agradeço que você ficou aqui no vídeo até agora, tá? E eu aguardo você já no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Olha só, pessoal, eu separei mais dois vídeos aqui do lado e no outro lado tem de norma aí o botão de se inscrever. Se ainda não clicou, clica ali, não custa nada, é rapidinho, tá? E você já vai fazer parte da minha comunidade e recebendo todas as semanas vídeos legais como tecnologia, marketing digital, redes sociais, aplicativos, nossa, é muita coisa. Tá? Então, já se inscreve aí e eu aguardo você no próximo, já com mais coisas legais, tá bom? Então, até mais.